Oi minha gente, bem-vindos a mais um vídeo. Somos do canal Família Leite pelo Mundo e no vídeo de hoje a gente vai mostrar o nosso dia. Hoje é dia de eleições, né? E a gente conseguiu fazer a nossa troca de título para Portugal há tempo, que era até em maio. A gente conseguiu fazer e hoje é dia de votação. No Porto, inclusive, só há um local de votação. Em Lisboa também só há um local e em Faro também. Então, a gente não sabe como é que vai ser, se vai estar muito cheio. A gente acredita que vai estar bem cheio, porque por ser só um local de votação, apesar de ter várias zonas, provavelmente vai ter várias zonas lá, mas provavelmente vai estar bem cheio, por conta da quantidade de brasileiros que tem aqui no Porto. Será que a gente está apto aí 30 mil brasileiros a votar? Então, se for 30 mil para um prédio só, que é no Instituto de Ensino Superior do Porto aqui. Então, eu acredito que vai estar bem movimentado lá. É, e aí a gente vai mostrar um pouquinho do nosso dia e como é que vai ser. Você que está assistindo esse vídeo aí, eu vou te pedir, antes de começar, que você se inscreva no canal, né? Deixe aí o seu joinha. Tudo isso tem aqui embaixo. Tem um joinha, tem um inscreva-se ou subscrever, depende de onde você está assistindo. Deixe seu comentário também. Deixe seu comentário aí, construtivo, tá bem? Aqui não é um vídeo com o intuito de falar de político A, B ou C ou D. É mostrar o nosso ato cívico fora do país, né? É a oportunidade de poder votar fora do país. Cada um faz sua escolha, escolhe seu candidato com a sua consciência. Exato. Nosso primeiro ano aqui em Portugal, vai completar um ano, mês que vem. E a gente tem essa oportunidade aí de exercer o nosso direito de voto. Aqui em outro país. E a gente quer mostrar um pouquinho desse momento pra vocês. Estamos a caminho aqui. Estamos em Arca d'Água, perto de Paranhos. É, como eu falei anteriormente, o nosso local de votação é no ISEP. Aqui no Porto, é pra todo mundo esse local, então. Pelo que eu vi no mapa, tá bem congestionado. É, ou seja, vamos pegar trânsito. Provavelmente próximo do local de votação, né? Aqui no Porto não é muito legal de estacionar, né? É muito... tem pouco espaço na rua pra estacionar. Sim. Então provavelmente o trânsito deve ser por isso. A galera procurando um lugar pra estacionar. Mas a gente já imaginava isso. Ficamos de sair mais cedo, mas não deu, né? É, era pra gente sair cedo, só que estávamos bem cansados. E aí a gente não conseguiu, era pra sair, tipo, mais cedo, sete e meia no máximo. Pois é. Mas é isso mesmo, gente. Já são dez e meia. E aí a gente vai ver como é que vai ser. O intuito é poder mostrar pra vocês como é votar fora do país, né? Sim. Como é organizado, se realmente o voto é em papel ou se é urna. A gente só vai poder falar disso quando a gente passar pela experiência, né? É, a gente não sabe nada ainda. Já estamos na rua, já do colégio eleitoral, já praticamente. Lá na frente eu vou dobrar a esquerda e já chegamos na rua do nosso local de votação. E já estou vendo aqui que está tudo vermelho. Já vou tentar estacionar por aqui. Mostra aqui o mapa, pessoal. Qualquer coisa a gente vai estar... Aí, ó, aquela parte ali já vermelhinha. Qualquer coisa a gente vai estacionar e vai andando, né? Estou lançando muito. Eu vou tentar achar alguma coisa por aqui. Gente, desculpem aí pelos balanços, viu, velho? Está complicado aqui pra gravar. Estou tentando estabilizar o máximo. A galera já procurou um lugar pra estacionar. Já teve gente parando do outro lado. E é isso. Aqui no Nago, garagem. O dia está lindo hoje, gente. Olha isso. É, no outono. Nossa, está bonito demais. A gente saiu aqui. Porque a garagem aqui é... Há duas garagens. Não vou estacionar ainda. Eita, galera lá. Olha a galera. Olha o movimento. Olha o movimento, minha gente. E... Está cheio, hein? Todo mundo indo para o mesmo lugar. Isso é fila, é Jesus. Olha o tamanho daquela fila. A fila já está... Quilométrica. A gente já está vendo aqui que a fila não está pequena. Está muito cheio, gente. Vocês imaginem o porto inteiro. É, aqui, né? A galera. Meu Deus, olha isso. É garrafamento de pessoas, de carro, de tudo que vocês imaginaram. Sério. Estou tentando encontrar um lugar para parar aqui. Olha, gente. Meu Deus, a gente está no local, eu acho. Eu acho. Foi o nosso primeiro... A gente pisou nesse local no primeiro dia. A gente chegou em Portugal. Foi quando a gente chegou. Andando aqui. Nossa, eu nem imaginava que era aqui. É aqui onde fica todas as faculdades, mais ou menos, do porto. A gente ficou perdidinho, gente, no nosso primeiro dia. Quando pisamos em Portugal, que a gente soltou aqui. Saímos do metro e viemos andando com nossas malas aqui. Era exatamente aqui. Botado. Gente pra caramba. O Ibis Hotel ali, eu lembro disso. Meu Deus. A gente só... É a primeira vez que a gente vem. A gente não pisou mais aqui, né? Desde aquele primeiro dia lá. A dificuldade agora é achar um lugar pra estacionar, meu pô. Vai ter que ser distante. Pelo visto, a gente vem andando. Não é. Não tem jeito. Não tem jeito. Olha a fila de carros aí. Caramba. É, a galera não viu muita caráter, não. A gente que vê... Veio sim. Eu vi ali. Você viu? Tinha muita gente de vermelho. Ah, eu não vi. Tinha gente também de do Brasil. Eu vi um povo ali. Tá misturado. Ah, pois. A gente fez questão de ver de verde e amarelo, lógico. Claro, pra apresentar o nosso país. É. É difícil achar magra. Caramba, mas eu já tô bem longe e nada de achar magra. Esquenta, minha gente. Olha. Essa senhora aí vai sair. Acabou de chegar, né? A gente vai andar e não é pouco. Desviou aos 50 metros. Jesus Cristo. Não pode parar em qualquer lugar, porque senão toma multa. Falando que a gente não tem intenção de atrapalhar a vida de ninguém. Saída do velho. É, mas a gente tá complicado achar aqui, viu? Já estamos já em outro bairro praticamente e nada de encontrar lugar pra estação, né? Pois é. Jesus. Tudo tá tudo assim. Lotado. Não cabe o carro aí. Tá pequeno, né? Poxa, ufa. Achei. Eita, comeu até um susto. A gente achou uma vaga aqui, gente, finalmente. E o desespero pra ninguém tomar. Tem que ser, né? Conseguimos estacionar, estamos a caminho aqui do local. Tem que dar uma paletadinha aqui, mas é tão longe. E vai ter que andar um pouquinho. Gente, a gente acabou de passar a informação para o Instagram. A gente não pode deixar de falar sobre isso aqui. Quem não conseguiu fazer essa mudança do título pra... Na Europa, em si, pra Portugal, o que seja, você pode justificar seu voto tanto pelo E-Título, entrando... Galera também que tá nos Estados Unidos, que assiste a gente, qualquer outro país que acompanha a gente. Entra no site que a gente vai deixar o link aí, na descrição do vídeo. Isso. Tanto o E-Título, o aplicativo, você consegue justificar. Ou pelo site justifica.se.jus.br. Então você também consegue justificar de forma online. Provavelmente vai estar congestionado o site, né? Hoje vai estar bem congestionado. Hoje o TSE disse que não ia disponibilizar nem download do aplicativo, porque pra tentar manter o aplicativo funcionando. Sim. Então, essa informação é muito relevante. A gente precisava falar pra vocês. E é isso. A gente tá a caminho aqui. Já vimos, como vocês viram aí no vídeo, tá cheio. Engarfamento de carro, de pessoas, tá uma loucura. Eu tive que marcar no GPS onde eu deixei meu carro, pra quando a gente voltar, não se perder, porque a gente não anda por aqui. É. E como vocês viram, né? O que a gente comentou no vídeo aqui, foi o primeiro local que a gente pisou. Eu fiquei até assim emocionada, que eu lembrei. A gente andou nesse dia. A gente tava perdida. Meu Deus, uma loucura. A gente chegou em Portugal, ao invés de pegar táxi ou Uber, essas coisas, às vezes a gente, pra economizar, pegou o metrô. Foi. A gente pegou o metrô, soltou aqui. Andamos com mala, com tudo. Soltamos aqui. Não sei se vai dar pra mostrar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. Aqui é a linha do metro. Aqui é a linha do metro. Metrô e metrô pro Brasil. A galera já sabe. Ele até passou pela gente aqui agora. A gente soltou aqui e subiu, subiu, andando com duas malas na mão, pesada, arrastando pelo meio da rua. Vai encontrar o hotel. Imagina, gente. Achando a gente que era pertinho. E aí, desde esse dia, a gente nunca mais tinha vindo aqui pra esse lado, né? A gente andou tanto, tanto, tanto. No final, a gente fez o quê? Pegou um... A gente, no final, pegou um autocarro. Pegou um autocarro. Foi isso mesmo. O motorista tá muito simpático. Nem deixou a gente pagar. Foi isso mesmo. A gente não tinha bilhete, não tinha nada. Não tinha andante na época. E aí, foi isso. Mas... É isso, a gente tá... Nem se a gente tá perto agora, a gente tá um pouco mais perto. Ah, tá perto agora. A gente não sabe quanto tempo vai levar, minha gente. Espero que seja rápido. A gente tá me enxergando num local aqui, olha. Como tá cheio. E, ó... A fila tá grande. Tá andando rápido, mas a gente não sabe quantas zonas são. Enfim. Gente, a gente passou pela plataria agora. E tá super cheio. Olha a fila, gente. Não sei se eu consegui ver. Acho que não tem fila. Tá muito cheio, socorro. Já me arrependi de ter vindo tarde. Olha, gente. Diego, chegando aqui agora, eu cheguei primeiro na fila. Ah, vocês não têm noção, gente, como tá isso aqui. Não sei quanto a gente andou, quantos quilômetros. Na parte teve, tem mais dois quilômetros. O zap é ali em cima? É. É aquele prédio ali. Uhum. Caramba, gente. Olha onde é que tá o prédio. Olha, a gente veio parar. Tá muito cheio. A sensação é que a gente vai passar aqui o dia todo. Capaz. Finalmente, mas a gente tá me cegando aqui. Próxima entrada. Mais de 20 minutos andando no sol. A gente achou até que foi rápido, né? A gente imaginava que ia demorar um pouco. Tá muito cheio. Mas tá andando rápido. Agora a gente vai conseguir entrar... A gente vai conseguir entrar... Espaço do prédio, né? É, a gente vai entrar no espaço do prédio. Gente, conseguimos entrar aqui no espaço, ó. Tem emissoras aqui de TV. Tem gente tentando... Tem gente tentando cortar fila. Tem gente pra ver assim, ô. Tá uma loucura, né, gente? Sério. Agora a gente precisa pra entrar no prédio. Olha a câmera aqui, ó. Eita. Gente, acabamos de voltar. A gente não gravou com mais nada. Nem deu. Foi uma agonia. A gente nervoso pra achar o local de voltação. Lá dentro, né? Nossa sessão. Mas foi tranquilo. Demoramos mais ou menos uma hora e meia. Não foi amor? A hora que a gente chegou... Eu tô comprando. E... Foi tranquilo. Quando chegamos na sessão, foi bem rapidinho. Não demorou nada. E é isso. Continua muito cheio aqui. Vocês viram, não pararam de chegar pessoas. Minha gente, viemos parar aqui no Park Night Fence. Viemos almoçar. E passamos na Primark também. A gente precisa ver algumas coisinhas aqui. O Diego já pegou até umas blusas. As camisas que ele tá precisando. Três euros e cinquenta. Ainda tá na oferta aqui. Tá na promo. A gente saiu do nosso local de voltação. Viemos almoçar. Aproveitamos pra ver essas questões aí. Pendendo. Ainda tá rolando um negócio pra almoçando aqui na Primark. Então, vale a pena. Oi, minha gente. Voltamos. Acabamos de sair aqui do Parque Nascente. Vamos encerrar o novo vídeo de hoje, né? Vamos ainda ali no Alameda. Depois a gente vai pra casa. Estamos extremamente cansados. Mesmo. Porque foi puxado lá, né? Foi cansativo. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa seu like. Faz seu comentário construtivo. Lembrando, a gente não puxou bandeira de candidato nenhum. Sim. Cada um pode exercer seus votos. E o seu momento de cidadania. E no candidato que quiser. Nós não interferimos nisso. E acho que assim deve ser. Agradecemos a todo mundo aí que ficou até o fim do vídeo. Deixe seu comentário. Deixe o like. Fica tudo aqui embaixo. O like, o sininho. Escrever. Fica tudo aí embaixo. E se inscreve e ative as notificações, gente. Pra quando a gente lançar vídeo novo, vocês serem os primeiros a serem notificados. Quem estiver pensando em vir pra Portugal e ainda não comprou sua passagem aérea, quiser fazer um lançamento, faz pra voar mais. A gente vai deixar aí no link na descrição do vídeo aí embaixo. Sim, da nossa parceira. Você clica, vai direto pro WhatsApp. E dá toda a assistência pra vocês, tá? Tem muita gente chegando. E eles te acompanham. Do início ao fim. Do início ao fim, exatamente. Outra coisa que eu me lembrei é que tá tendo passagem em novembro com promoção. E eu não sei se ainda tem, mas corre aí nesse link. Fala com Karina, que veio pela Família Leite pelo Mundo. E ela vai tentar te dar o suporte aí, com o preço melhor possível, tá bem? Muito obrigado. E é isso, minha gente. Até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.